E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área aqui pra dar uma olhada aqui o que aconteceu, o que tem acontecido no Speed Chess Championship 2024, mesmo eu jogando aqui o Nordeste aqui em Salvador, tô de olho nesse torneio. E na disputa de terceiro lugar, mais um match aí com certo histórico de polêmicas, o Nakamura atropelou o Hans Nimo aí 21x9, então assim, realmente o Hans Nimo aí, quando ele enfrenta esses caras ainda, ainda falta xadrez. Claro que eu vi alguns comentários na internet, o pessoal falando assim, ah, então ele, quando ele joga em casa, ele é monstrão e quando joga ao vivo aí, é, tipo, vira capivar, mas pô, aí também é sacanagem, né? O cara até enfrentou o Calce e o Nakamura, né? Top 1 e top 2 do mundo, se eu não estiver enganado, né? Então também vamos dar um desconto aí, né? Deixa eu até conferir aqui, é, é, top 1, é, como que é? 2700, live rating, top 1 e top 2 do mundo, né? Aí, os caras também complica, né? Deixa eu até conferir aqui. É, exatamente, top 1 e top 2 do mundo, aí é brincadeira, né? Também, né? Então, assim, ele não perdeu pra qualquer capivara, né? Mas, assim, claro, ele foi atropelado, né? Tanto pelo Calce, quanto pelo Naka, né? Então é o seguinte, é que, tem, assim, em termos de, em qual momento que o Naka ganhou o match, eu acho que ele ganhou o match em todos os ritmos, assim. Foi, assim, foi realmente um atropelo aí. Ele ganhou nos blitz, no bullet, né? Então vamos pegar aqui, a primeira partida, por exemplo, foi um dos atropelos aí. O Naka aqui jogando uma espécie de catalã, né? Uma linhazinha bem posicional. O Hans tentando dar aquela dinamizada. Já interrogou. Nossa, aqui, o computador fala que esse lance ganha. E torre D7, aí tá no vinagre aqui, por exemplo, jogar um lance desse aqui, B4, e se tomar, torre D4. Cara, que tática sofisticada. Jogou B4 primeiro, acabou transpondo, né? Foi a mesma posição. Então, assim, é curioso, o computador, ele sugeria outra ordem, mas, beleza. Então, a primeira é uma, sei lá, uma pendurada do Hans, na terceira. A segunda é empatar, na terceira. Vamos ver como é que foi. Ah, o Hans vem com essas bacharei, o Naka Mura H5, aí não vai dar certo. Apesar de que é o estilo dele, né? Nem gosta dessas bagunças, né? É a casa do Naka, né? Ó, Hans, essa foi... Essa foi interessante, até. Sacrificou ali material no posicional. Aí, um detalhe, enquanto eu vejo a partida aqui, o Hans, quando terminou o match, ele, tanto quanto contra o Carlsen e com o Naka, ele não cumprimentou. Assim, é um pouco feio, né? Isso, né? Porque, pô, querendo ou não, tem um detalhe da esportividade. Por outro lado, pensa só, os caras difamaram ele absurdamente aí, né? Então, caramba, rolou um Dama C6 aqui. Os caras difamaram ele pesado, né? Aí complica, né? Então, também... Imagina só, alguém ficar lá me chamando de, sei lá, tudo quanto é coisa fétida no xadrez, né? Eu acho que eu também não ia querer cumprimentar essa pessoa, não. Caramba, rolou um... Ah, porque não tem como defender B7, né? Se jogar, tipo, Dama D6, Torre toma B7, né? Sacrificar a Dama também não vai dar certo, né? É, foi atropelado, né? Aí, na quarta, o Hans ganhou. Pra dar uma emoçãozinha, vamos ver como é que foi. Foi Lopes. É, minhazinha aqui, fubarói, super fubar. Começou a apontar as peças pra ela do rei do jeito que ele gosta. É, o Naka aí... Os peões aí, sem qualquer respeito. Uh, esse... Uh, tem um Sema de mate lá na última fila. Então o Hans atropelou, hein? Essa quem atropelou foi Hans... Nossa! Só pedrada diferente. Essa foi atropelada, o Naka. Essa aí devia valer dois, essa partida. Aí, na quinta, o Naka já dá o troco aqui. Vamos ver o que que foi. É, jogando uns fubazoicos aqui. Essa... É uma hatch, né? Na verdade, né? Tá muito na modinha isso aí. O Gotham Chess mesmo andou jogando isso aí, né? Nos torneios de novo. Só que ele jogou tudo torto, né? Mas claro que não vamos comparar o Gotham com essa galera aqui, né? Com todo respeito ao Gotham. Outro nível aqui, né? Cara, né? Não dá. Mas enfim. É... Ficou bem o preto agora. Mas como é que o Naka... Partida toda manobrística, né? E agora vai ganhar o peão de F4? Ganhou de D5. E aí o finalzinho... É... É... É, e vai, vai... Vai coroar... Tranquilo, né? É, o Naka aí mostrando que é superior mesmo no xadrez dele, né? Não tem muito o que falar. Vamos ver alguma outra vitória. Ah, na oitava e nona, o Hans ganhou as duas. Mas depois o Naka ganhou a décima e a décima primeira, né? Tipo assim... Tipo assim... É... É, mas agora... Que pedrada! Essa foi... Nossa! É, foi só elogiar aquele... Uuuuh... Ó! Essa tinha que valer por dois, viu? Por duas partidas aí. Caramba! Que vitória essa! Foi bonita! Tá, aí... Essa foi a nona, né? Não, foi a oitava. Vamos ver a nona aqui. Cara, que vitória ali! O Hans de Pretas... Aqui tava até... Acirrado até esse momento aqui. O match. Mas o Naka depois... Ligou o turbo, né? Tá, jogando aqui uma... Como é que foi isso? Eu até passei meio rápido aqui. Ah, mano! Que que é isso? Um duplo fianchetto, né? Fez a turma do bolinho ali na ala do rei. E o Naka indo na ala da dama. É... Sobrou o peão de B4. Voltam os lances intermediários. Agora tem dois peões passados ali, se eu não tiver enganado. Os peões ganham, costumam ganhar. Tinha um jeito aqui de ganhar, será? Dama B6 era melhor. Ah, porque caiu o peão de D, né? Mas ele focou ali em fazer daminhas, né? Também não tá errado. Mas o Naka aqui também tá enrolando ele. Já enrolou. HHS final... Cara, o Naka enrolou ele completamente aqui. Mas vai... Vai mesmo assim, vai perder, né? Uh! Ah, não tem defesa. Em algum momento aqui chegou até igualado até. Ah, tinha que ser torre F7. Rei G6, bispo S6 era o lance. Mas é meio complicado deixar esse peão. O que ameaça esse e esse, né? E tipo assim, se jogar E4, né? Pra evitar que a torre caia. Torre F5, né? Mas não era tão simples, não. Vamos pegar alguma partida do Bullet ali. É... Vamos lá. É o Bullet, o Naka... É, ganhou tranquilo ali no Bullet. Tô vendo aqui o score. Teve muito mistério, não. Vamos ver aqui, por exemplo, a penúltima partida deles no match. Jogando essas porqueiras aí contra o Naka. Bispo. Ataque. É, escolha. E na minha opinião, infeliz contra o Nakamura jogar um negócio desse aí, né? Vai perder... Se jogar 100 vezes, vai perder 200. Nessa posição. Esse tipo de posição. É, mas agora... Uh! A ataca não perdoa, né? É, vai sempre chegar algum ataque nessas porções. É. Não, ganhou, ganhou é muito fácil, né? Ganhou igual livrinho, né? Enfim, então... Esse aí foi o... Breve olhada, né? Lembrando que... Agora... Tem a final, né? Do Carlsen e do Firuza hoje, né? Quer dizer, eu tô gravando esse vídeo dia 7, né? Então, no caso, seria amanhã. Dia 8, né? Mas como vai ser postado dia 8, então... Tô falando já no... No... Como se fosse dia 8, né? Carlsen e Firuza? Minha aposta... Ah! Difícil apostar contra o Carlsen, né? Mas o Firuza... Olha... Não me espantaria. Eu acho que tá... Em termos de blitz online, tá bem close. Mas eu... Não dá pra... Apostar contra o Carlsen em termos de xadrez, é... Cara, realmente é... É diferenciadíssimo. Mas... Eu acho que deve ser uns 60, 40 em favor do Carlsen. Talvez... 55, 45 é mais honesto. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abraço.